A audiência pública debate sobre assédio no ambiente de trabalho no serviço público. Covid-19, Anvisa determina o uso de máscara em aeroportos e aviões. Salário mínimo dos brasileiros terá aumento para o ano que vem. Exame nacional de desempenho dos estudantes será realizado no próximo domingo. E ainda, a trajetória de um dos grandes nomes da literatura brasileira. 24 de novembro marca o aniversário do poeta catarinense Cruz e Souza. Esses e outros destaques a partir de agora do TVA Notícias. Boa noite. A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para debater sobre o assédio moral no serviço público de Santa Catarina. Durante a atividade, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa lançou uma cartilha que informa o que é o assédio moral e como combater esse tipo de crime. Os detalhes na reportagem de Maria Helena Sares. A deputada Luciane Carminati presidiu a audiência pública realizada no plenarinho para debater medidas de combate ao assédio moral no serviço público de Santa Catarina. É uma prática que preocupa em todo o país, principalmente entre as mulheres. Uma pesquisa realizada pela agência Patrícia Galvão mostra que 76% das trabalhadoras entrevistadas declararam já ter sofrido algum tipo de assédio. O assédio moral, o assédio sexual, o assédio como um todo é crime, precisa ser combatido. Nós temos uma lei, inclusive, de minha autoria aqui nesta casa, que também divulga o assédio, torna público o assédio, para que as pessoas saibam que isso é crime. Então, o objetivo hoje é também dar um pouco esse passo de divulgar, de falar do tema, de sensibilizar as pessoas e também saber como agir e quais são os seus direitos neste caso. O assédio moral se caracteriza pela violência psicológica contra o empregado. São casos, por exemplo, em que o funcionário é isolado dos colegas de trabalho, sofre humilhações ou é ridicularizado e menosprezado, recebe tarefas impossíveis de cumprir, é pressionado para não exercer seus direitos trabalhistas e até tem o tempo de frequência e uso dos banheiros controlado, fora uma série de outras ações que acontecem de forma repetitiva. A professora aposentada da UFSC, Suzana da Rosa Tolfo, é fundadora e atual subcoordenadora do NEPOT, um núcleo de estudos mantido pela Universidade sobre processos psicossociais e da saúde nas organizações. Ela alerta para as consequências destas práticas na saúde do trabalhador. Boa parte das vezes começam com questões psicossomáticas, como dores de cabeça, problemas estomacais, dores de estômago, problemas com sono e vão evoluindo no sentido mais de desgaste psicológico, de sintomas psicológicos, como ansiedades, como angústias, como sinais de sofrimento, chegando em boa parte das vezes, na grande maioria das vezes, a questões ligadas à depressão, burnout e inclusive suicídio, nos casos mais extremos. A defensora pública, Anny Teive Auras, coordena o Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela defende que o servidor vítima de assédio não deve tentar resolver o problema sozinho, mas sim procurar uma solução conjunta. É muito importante que se busque a ouvidoria da instituição ou se houver os comitês de enfrentamento ao assédio, os comitês de gênero que existem em muitas instituições, por exemplo, do sistema de justiça, o sindicato, enfim, para tentar pensar em soluções coletivas. Pensem em como intervir nesses setores do ambiente de trabalho em que esse tipo de assédio está acontecendo, até com técnicas de justiça restaurativa e também busquem a responsabilização desse agressor. Então é muito importante romper o silêncio. Muitas pessoas acham que não vai dar em nada, que é melhor não falar, que não é grave o suficiente e elas acabam assumindo sozinhas a responsabilidade para uma coisa que vai acabar comprometendo a sua integridade psíquica. A deputada Luciane Carminati destacou que a audiência pública é resultado de um trabalho do Sindalesque, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A entidade vem trabalhando há um ano para montar uma estrutura de atendimento aos servidores que se sentirem vítimas de assédio moral no parlamento. Durante a audiência, o sindicato lançou esta cartilha, que explica o que é assédio moral e as formas de combate. Os dirigentes da entidade pediram apoio da deputada para o aprimoramento da legislação contra este tipo de crime. A participação e o apoio da deputada Carminati com essa audiência pública também tem esse objetivo de permitir que a legislação seja aperfeiçoada para dar mais segurança ao servidor, para ele ter um lugar de trabalho mais seguro, mais acolhedor, que ele se sinta bem e não seja motivo de doenças, como acontece. Ainda na área dos direitos humanos, o mês de novembro é marcado pela luta pelo fim da violência contra a mulher. Vários são os instrumentos para a proteção e defesa dos direitos do público feminino. Na Assembleia Legislativa, o Observatório da Violência contra a Mulher organiza dados e informações sobre o tema. O que foi uma importante conquista mostra que ainda há muitos desafios a serem enfrentados pela sociedade catarinense. A violência contra a mulher ainda é uma dura realidade em Santa Catarina. Até outubro de 2022, o Estado registrou 45 vítimas que foram mortas pela simples razão de serem mulheres, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O dia 25 de novembro marca o Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A gente fala em 16 dias de ativismo contra a mulher, que é esse período entre o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Dia da Proclamação, da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, se convencionou chamar de 21 dias de ativismo, ampliando um pouco esses dias, para abranger também o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, para trazer também essas discussões a respeito das violências sofridas pelas mulheres negras no nosso país. A Anne é defensora pública e uma das coordenadoras do Observatório da Mulher. O órgão conta com a participação da bancada feminina da Assembleia Legislativa e organiza um sistema de dados referentes à violência de gênero em Santa Catarina, que são elevados em relação aos demais estados do Brasil. Também em razão da mobilização de diversos órgãos e campanhas de orientação que estimulam as mulheres a denunciar as violências sofridas no dia a dia, o que eleva os números registrados. É um estado que também está avançado com relação aos próprios registros, às próprias questões de organização dos dados. Nós temos um Observatório da Violência contra a Mulher que tem sistematizado esses dados. E todas as instituições, seja do sistema de justiça ou da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, está mobilizada também com ações de prevenção, de repressão a esse tipo de violência. A participação dos homens é fundamental nesta luta. É preciso enfrentar a discriminação de gênero, acabar com a noção que coloca a mulher em condição de submissão em relação ao marido ou companheiro. A participação ativa na educação dos meninos ajuda a acabar com a cultura da violência. A mulher é um bem, uma coisa, uma propriedade do marido, do companheiro, enfim. Então, é papel dos homens também na criação dos meninos, na educação e na conscientização dos seus colegas, enfim, para essa questão de que as mulheres são iguais, são sujeitos de direitos, são pessoas que têm as suas próprias vidas, que podem tomar as suas próprias decisões, e também na efetivação e na implementação dessas políticas públicas. Para contribuir com o combate à violência contra a mulher, o Parlamento vai sediar, no dia 29 deste mês, uma palestra sobre o tema, com a promotora de justiça Gabriela Mansur, dentre outras atividades previstas na Assembleia Legislativa. E agora vamos falar de educação. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, busca avaliar a competência dos alunos formados no ensino superior em relação aos conteúdos previstos nas grades curriculares dos cursos. A prova acontece no próximo domingo em todo o país. No próximo sábado, dia 26 de novembro, encerra o prazo para alunos que desejam realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes preencher o questionário do estudante. Depois disso, os alunos poderão visualizar o cartão de confirmação da inscrição no ENAD 2022 e o local de prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, até o último domingo, dia 20, 405.201 estudantes já haviam preenchido o questionário, número que representa 67,75% dos 598.116 estudantes concluintes escritos no exame. Entre os cursos que serão avaliados pelo ENAD em 2022, estão bacharelados das áreas de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo. Cursos superiores como Tecnologia das áreas de Comércio Exterior, Design, Gastronomia, Gestão e Marketing também serão avaliados. O objetivo é medir a competência dos alunos formados em relação aos conteúdos previstos nas grades curriculares de seus cursos. A prova é aplicada pelo INEP desde 2004 e será realizada no domingo, dia 27 de novembro. Uma boa avaliação aí a todos os estudantes. E você vai ver a seguir a Receita Abre Consulta, Alote Residual de Restituições do Imposto de Renda. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, a Assembleia Legislativa recebeu a visita do arcebispo da Igreja Ortodoxa Grega para a América do Sul. O líder religioso veio com o objetivo de celebrar o dia de Santa Catarina de Alexandria, comemorado no dia 25 de novembro. A santa que inspirou o batismo do Estado catarinense tem o dia celebrado em 25 de novembro. Santa Catarina de Alexandria, no Egito, nasceu pagã 300 anos depois de Cristo e se converteu ao cristianismo por um ermitão chamado Ananias, que a batizou. Perseguida pelo imperador romano Maximino Daya, que por ela havia se apaixonado e a quem Catarina rejeitou aos 17 anos. Por isso, a santa foi condenada à morte triturada, atropelada por um carro com rodas de ferro. Na semana que comemora o aniversário da santa e, por consequência, do Estado, o parlamento catarinense recebeu a visita do arcebispo da América do Sul da Igreja Ortodoxa A Assembleia Legislativa tem a representação de toda a população catarinense, através dos seus 40 deputados. Então, essa visita, para nós, é um marco, uma alegria recebê-lo, a importância que representa espiritual e culturalmente para o nosso Estado. E já que nós temos também muitos membros em todo o Estado de Santa Catarina. Então, para a Assembleia Legislativa, motivo de orgulho de ter essa visita em nossa casa. Esta foi a primeira visita do religioso ao Estado, acompanhado dos padres da Igreja Ortodoxa em Florianópolis, André Esperândio, e de Curitiba, Paulo Tamanini. Na capital, a Igreja São Nicolau fica na rua Tenente Silveira, centro da cidade. Também participaram do encontro representantes da Associação Helênica de Santa Catarina. Certamente, venimos para celebrar o dia de Santa Catarina, 25, com as relíquias. Santa Catarina está aqui presente na cidade de Florianópolis, com as relíquias que vieram do Monastério do Sinai. Estão custodiadas aqui no Poder Judiciário. São relíquias da nossa Igreja Ortodoxa. É a presença física, podemos dizer, da Santa, que é padroeira da cidade e do Estado. E nós, todos os 25, venimos a honrar esta memória, não? A memória da padroeira, que não é somente da Santa da Igreja Ortodoxa, mas Santa também da Igreja Católica Romana. E assim, queremos testemunhar o caminho da união entre as igrejas. Um pequeno pedaço da costela de Catarina está exposto na capela construída no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, justamente com este propósito. Foi inaugurada em 2001 como parte da programação do Dia de Santa Catarina, inclusive com a transferência das relíquias de um monastério da Igreja Ortodoxa, localizado no Monte Sinai, no Egito. E a TVA deu início a uma série de entrevistas com os deputados estaduais que conquistaram novamente uma vaga no Legislativo. Na injeção de hoje, a expectativa do deputado Volney Weber com a continuidade dos trabalhos no Parlamento catarinense. Eu entendo que vou encontrar aqui colegas de trabalho nesta casa, os reeleitos que estão chegando, que vêm na linha do diálogo, do bom entendimento. E se nós trabalharmos dessa forma, eu tenho certeza que aqui nesta casa nós vamos ajudar a construir sempre uma Santa Catarina cada vez melhor. As demandas, elas acontecem lá onde o cidadão mora, lá onde a vida acontece, que é no bairro, é na comunidade, é nas cidades. É dessa forma que eu trabalhei, é dessa forma que eu vou continuar trabalhando. E a Receita Federal abriu nesta semana consulta ao lote residual das restituições do imposto de renda. O pagamento será feito na conta bancária informada pelo contribuinte, na declaração, de forma direta ou via PIX. A Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta ao lote residual de restituições do IRPF, o Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao mês de novembro. As restituições somam R$ 1,2 bilhão, que serão liberados no próximo dia 30. Serão contemplados 556.685 contribuintes. Desse total, R$ 607,9 milhões referem-se a contribuintes que têm prioridade legal, sendo 15.889 idosos acima de 80 anos, 115.654 contribuintes entre 60 e 79 anos, 10.306 pessoas com alguma deficiência física ou mental e 47.774 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados, ainda, 367 mil e 62 contribuintes não prioritários. O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por PIX. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em meu imposto de renda e, em seguida, em consultar a restituição. Importante ficar atento, né? E a seguir nós vamos de poesia. Hoje é comemorado o aniversário de Cruz e Souza, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Em instantes, no TVA Notícias. De volta com o TVA Notícias e agora nós atualizamos informações sobre a Covid-19. Com o aumento de 47% de casos do novo coronavírus no Brasil, a Anvisa determina a volta da obrigatoriedade do uso de máscara em aeroportos e aviões em todo o país. O uso de máscaras é novamente obrigatório em aeroportos e aviões em todo o país. A medida, anunciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, entra em vigor a partir desta sexta-feira, 25 de novembro. O aumento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional motivou a decisão do órgão e contou com o subsídio de inúmeras instituições sanitárias, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Sociedade Brasileira de Infectologia, entre outras. Segundo a Anvisa, o país apresentou nos últimos anos um aumento de transmissão do vírus entre os meses de novembro e janeiro, em razão do maior fluxo de pessoas se deslocando pelos terminais aeroportuários por causa das férias escolares e das festas de final de ano. De acordo com a norma da agência, estão proibidas máscaras de acrílico ou de plástico, máscaras que tenham válvulas de expiração, como a N95 e a PFF2. Também estão no rol dos itens vetados os lenços, as bandanas de pano ou que não tenham os requisitos mínimos de fabricação previstos pela ABNT. As máscaras devem ser ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, o queixo e a boca, diminuindo os espaços que permitam a entrada ou saída de ar e de pequenas gotas produzidas durante a respiração. Em Santa Catarina, a vacinação contra o Covid-19 está abaixo do esperado. Segundo a DIV, na faixa etária entre 3 e 4 anos, a vacinação não chegou nem a 10% deste público. A Secretaria de Saúde distribuiu para 17 regionais doses da Coronavac para essa faixa etária. Também estão disponíveis para a população catarinense doses da Pfizer pediátrica. E o Ministério da Economia estima um reajuste no salário mínimo dos brasileiros para o ano que vem. Quem traz os detalhes é a repórter Camila Cunha. Salário mínimo terá aumento de 6% para 2023. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia revisou a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para o ano que vem. Indicador de inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, esse índice é usado para estabelecer o valor do salário mínimo e corrigir aposentadorias. Com o reajuste, a estimativa é que o salário passará dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.284, um aumento de R$ 72. Mas o governo federal projeta ainda um incremento no ganho real, acima da inflação de 1,4%. Dessa forma, o valor chegaria a R$ 1.302. O salário mínimo é a menor remuneração mensal que empregadores formais podem pagar a seus funcionários, sendo um direito básico estabelecido na Constituição Federal. E a gente encerra a edição de hoje com a homenagem a um dos maiores escritores de Santa Catarina e que entrou para a história da literatura brasileira. O poeta Cruz e Souza, autor de vários livros considerados o marco inicial do simbolismo no Brasil, está de aniversário. E para celebrar a memória do poeta, a TVA o relembra sua trajetória. Região central de Florianópolis, a capital do Estado. É lá que ficam o Palácio Cruz e Souza, sede do Museu Histórico de Santa Catarina e também a Casa da Literatura Catarinense Poeta Cruz e Souza. Os dois espaços são abertos ao público e fazem no nome uma homenagem a um dos maiores expoentes da literatura e da história de Santa Catarina, o escritor João da Cruz e Souza, conhecido como Cisne Negro. A sua importância de forma individual e também coletiva, porque a história de Cruz e Souza aponta para a presença negra em Santa Catarina. Cruz e Souza foi jornalista, foi ponto de grupo teatral, compositor musical, ele sabia piano, falava fluentemente cinco idiomas, teve um jornal próprio, três jornais, né? O Algevaz, Colombo e o Guleque. Então, Cruz e Souza foi realmente uma pessoa com múltiplas funções e influenciou de forma marcante a história de Santa Catarina. Fábio Garcia é historiador, especializado na história dos negros no Brasil e em Santa Catarina. Tem livros publicados sobre diferentes personalidades e reforça a importância tanto da trajetória quanto da obra literária de Cruz e Souza. O poeta nasceu em 24 de novembro de 1861, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Filho de escravos alforreados, Cruz e Souza escreveu vários livros, considerados o marco inicial do simbolismo no Brasil. A obra de Cruz e Souza é muito influente em Santa Catarina e no Brasil, sobretudo no simbolismo. Ele vai ser o grande escritor simbolista do mundo, mas também escreve com outras formas poéticas. Há exemplos do triolé, que são poemas que são trava-línguas, muito próprios para crianças. Então, você tem Cruz e Souza para todas as idades, tanto para o público infantil como também para o público mais adulto. Reconhecido até hoje como um dos grandes poetas brasileiros, Cruz e Souza morreu de tuberculose no Rio de Janeiro antes de completar 40 anos de idade. Passados 161 anos do nascimento de Cruz e Souza, a leitura da obra do poeta continua sendo fundamental. É fundamental de duas formas. Primeiro, pelo conhecimento daquilo que ele produziu. E segundo, nós precisamos nos apoderar de Cruz e Souza e do seu sonho, de escritor, de poeta, de como jornalista, e potencializar outras formas de realidade para os nossos jovens nos dias atuais. Está aí, então, uma ótima sugestão de leitura. E o TVA Notícias vai ficando por aqui, lembrando que amanhã tem o Jornal Destaques da Semana, que traz um resumo dos principais assuntos do Parlamento catarinense, com edições às 8 da manhã, meio-dia e meia e seis e meia da tarde. Uma boa noite para você e até semana que vem.